Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai responder a pergunta da senhora Maria do Carmo. Ela não disse qual município ela reside, mas ela faz uma pergunta bem interessante até. E pode não parecer, mas ela é fundamental para o entendimento da doutrina espírita. Ela fala assim, já assisti seus programas, já assisti uma palestra sua, não disse aonde, e o senhor sempre fala a respeito da lei natural. O que é lei natural? Bem, dona Maria do Carmo, a lei natural ou lei divina, são um conjunto de normas que não foram criadas por nós, mas como já diz o nome divina, provém de Deus, e que vem nos esclarecer, nos dar responsabilidade e nos ajudar a caminhar melhor. São várias as leis naturais. Mas lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, a gente tem Kardec perguntando algo a respeito sobre isso. O que se deve entender por lei natural? E a resposta da espiritualidade? Bem lógica. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, e indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E essa lei, ela é eterna? Está lá na questão 615. É a resposta. É eterna e imutável como o próprio Deus. Está lá no capítulo 1, da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Onde a gente vai ter, por exemplo, a lei divina ou natural, que é a explicação dessa lei. Depois, o capítulo 2, da lei de adoração, da lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade. A gente precisa estudar bastante esse capítulo, né? Lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. E a última das leis morais, lei da perfeição moral. Ou seja, são 12 capítulos que estão inseridos detalhadamente na parte terceira do Livro dos Espíritos. É claro, a gente tem que estudar mais, né? E aplicar o que nós estudamos no cotidiano. Então, a pergunta da Dona Maria do Carmo não é uma pergunta vã. Muitas vezes, o orador, o palestrante, ele vai falando o que dá na telha, o que ele preparou, e muitas vezes esquece dos iniciantes na doutrina espírita. Essa é uma terrível falha que leva, a meu ver, a perda de adeptos da doutrina espírita, ou induz o neófito na doutrina espírita, né? Ao erro. É isso o que nós mais devemos combater, né? Todos devem ser abraçados, esclarecidos, dentro das suas limitações e das nossas limitações também. Então, Dona Maria do Carmo, a resposta é essa. A lei divina ou natural, ela provém de Deus, é uma lei imutável, é uma lei que nos rege, querendo ou não. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e mande para nós a sua dúvida. Tem o nosso e-mail que é publicado, tem a página no Facebook Reflexões e Caminho, tem o blog chamado Reflexões e Caminho também. Então, aguardamos a sua participação e até o nosso próximo episódio.